É a tua indiferença que me mata As pessoas brincam, os cantores cantam, os poetas recitam, mas, de verdade, por que depois de um tempo alguns casais se tornam tão indiferentes entre eles mesmos, não é? No início, tudo parece, assim, muito intenso. E a pessoa que você está afim é bastante atenciosa, sensível, compreensível e amorosa. E isso é muito bom. Mas se no andar do relacionamento a pessoa começa a parecer fria, indiferente ao que você fala, ou parece nem se importar com as coisas que acontecem no relacionamento, é hora de ligar o sinal de alerta e pensar a respeito. Vamos conversar sobre isso? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos juntos! Quando um dos dois começa a parar de prestar atenção no relacionamento, ou então quando você começa a achar que está ao lado de alguém que não se importa mais com você, ou então pior, quando você chega junto e pergunta Ei, escuta, vem cá, está tudo bem? E a pessoa simplesmente responde Não, a impressão é sua, imagina, está tudo normal. E você sente um aperto na garganta, porque fica sem saída nem argumentos diante dessa situação. Mas o problema que você está sentindo é até comum que em situações assim, algumas pessoas comecem a duvidar da própria percepção e acabem achando que o problema está, ó, na cabeça delas e não na realidade. E aí podem vir pensamentos do tipo Nossa, será que eu sou carente e eu estou querendo atenção em excesso? Será que eu estou sendo muito exigente na relação e não estou sabendo respeitar o momento do outro? Será que eu sou uma pessoa muito insegura? Para, bebê! Se realmente estiver acontecendo alguma coisa desorganizadora nessa relação, isso precisa ser identificado através de um diálogo que vá além das respostas tipo Não, está tudo bem, ou então é coisa da sua cabeça. Nesse tipo de situação em que você começa a sentir o outro diferente ou indiferente, vamos fazer o seguinte, ao invés de perguntar o que a pessoa está sentindo, fale você dos seus sentimentos e percepções. E faça isso de forma aberta, sem medo de buscar essa sintonia que você sente que está se perdendo. Parece simples, né? Mas tem um probleminha nessa história. É que muitas vezes o outro diz que não está acontecendo nada e que está tudo bem, que é coisa da sua cabeça. E ele não está dizendo isso por maldade ou por não se importar com a relação, mas porque o que está acontecendo não é algo concreto. Não foi um fato que se possa relatar tipo Ah, eu estou assim porque naquele dia você fez tal coisa. Quando não são coisas concretas, quem é mais sensível na relação percebe a variação da frequência emocional. Mas o outro muitas vezes olha ao redor e acredita que está tudo certo. Pois bem, se o motivo da mudança na viabilidade afetiva de vocês não vier de algo concreto, concreto e datado, pode vir do quê? Pode vir de coisas simples que acontecem no dia a dia. Por isso, quando conversando você não encontrar com o seu parceiro ou parceira um motivo que justifique a mudança que você está sentindo, vale a pena repensar esses detalhes que às vezes podem estar passando despercebidos, mas que podem sim estar matando a interação de vocês. O primeiro detalhe é a falta de cuidado com as palavras e atitudes um com o outro. Tem gente que fala sem pensar e não tem consciência de como as palavras e atitudes podem afetar o outro, seja negativamente ou positivamente. Então, se o outro faz uma brincadeira sobre o fato de você ter ganhado uns quilinhos, ou então faz piada sobre o fato de você ser uma pessoa bitolada na academia, ou ainda coisas mais simples, como comparar seu comportamento com o de amigas ou amigos seus, Para uns, isso pode ser levado realmente como algo bobo. Mas para outros, pode soar muito ofensivo e desrespeitoso. E o outro pode simplesmente não ter consciência de que isso, de fato, é algo que não lhe faz bem. Então, não permita que isso aconteça, ficando atento ou atenta para detalhes na comunicação do casal que vão sendo empilhados por parecerem bobos, mas que acabam gerando indiferença ou frieza em uma das partes. Por isso, tente sempre perceber quando algo na comunicação não lhe soou confortável, informe isso ao outro, dizendo que compreende que ele ou ela não sabia que algo tão simples poderia lhe deixar em desconforto e peça para o outro ter mais cuidado e atenção com você. Afinal, se você não tiver a habilidade de se perceber e de pontuar isso para o outro, a falta de percepção de quem está ao seu lado pode fazer e certamente fará com que esse problema se repita. Só lembre de uma coisa, ao falar sobre algo que pode parecer tão banal, dê foco mais sobre o que você sente do que sobre aquilo que o outro fez ou disse. Quando vocês aprendem a ter mais cuidado com as palavras e atitudes, as consequências silenciosas desses pequenos conflitos vão ser bem menos frequentes na relação de vocês e esse sentimento de indiferença que mata se produzirá muito menos, eu garanto. O segundo detalhe é a falta de interesse no dia a dia um do outro. Vocês se encontram só à noite e um não pergunta ao outro nada sobre o que aconteceu durante o dia. E não é perguntar por perguntar não, que eu estou falando de forma mecânica, sabe aquela coisa? Oi, como foi teu dia? Hum, nada disso. E sim, ir mais além, perguntando coisas específicas que traduzem um genuíno interesse pela existência do outro. Como por exemplo, escuta, aconteceu alguma coisa engraçada no seu dia hoje? Alguém contou alguma novidade do planeta que eu não estou sabendo? O que você almoçou? Você conseguiu terminar aquele projeto que você tanto queria? É claro que essas frases são só exemplos. O que importa aqui é entender que exercitar o interesse pelo dia a dia um do outro dá ao cérebro a seguinte informação. Eu não estou sozinho ou sozinha no mundo. Há alguém que se interessa em participar da minha jornada comigo. Se isso não acontece, você fica remoendo sozinho ou sozinha a sua vida e se sente frustrado ou frustrada porque o seu cérebro vai silenciosamente deduzindo que o outro não está nem aí para as suas vivências. Isso é péssimo. E vai pouco a pouco causando a perda de conexão afetiva que havia entre vocês. E aí vem aquela coisa do sentimento de indiferença. E isso que eu estou dizendo não é nada raro e normalmente passa despercebido porque se confunde com a rotina. Por isso, fique de olho e conversem quando perceberem que a falta de interesse um pela vida do outro se instalou nas brechas da relação. E, óbvio, não confunda se interessar pela existência do outro com vigiar a vida do outro. Sabe aquela coisa? Nossa, porque você chegou tarde. Nossa, onde você estava? Ih, mas seu horário hoje está diferente. Está estranho. Ah, e por que essa roupa? Para, bebê! Sim. Eu não estou falando em querer possuir ou controlar o outro mas sim fazer parte da vida de quem você diz amar. E assim como no caso da falta de cuidado com as palavras e atitudes a falta de interesse pela vida do outro também pode ser um movimento sutil e não percebido por uma das partes. na verdade pode ser que o outro também esteja se sentindo consumido por sentimentos e problemas que não compartilha com você o que cria pontos cegos na relação e na comunicação de vocês. Para um relacionamento fluir é preciso manter os canais do diálogo interesse e apoio mútuo sempre abertos. Então se o outro não perceber que vocês começam a já não se interessarem tanto um pelo que o outro viveu durante o dia faça questão de contar mas ao mesmo tempo tente fazer com que ele fale das vivências que também experimentou. Eu sei que muita gente que está me escutando deve estar pensando assim Ah, mas meus dias são sempre iguais eu não tenho nada de novo para contar. Quer ver como isso não é verdade? Imagine que você tem uma amante ou uma amante se você tivesse faltaria assunto entre vocês duvido então por que é que falta com a pessoa com a qual você vive? Ah, porque eu vejo todo dia. É não, bebê é por descuido mesmo e pelo mau hábito de pagar com indiferença a indiferença o que é um caminho muito tóxico para qualquer relacionamento. Terceiro detalhe a falta de empatia a indiferença entre um dos lados ou dos dois lados do casal também pode surgir silenciosamente pela incapacidade mútua de um se colocar no lugar do outro. Depois de viver em um bom tempo de relacionamento algumas pessoas às vezes esquecem de olhar para o outro lembrando que estão diante de um ser humano. É como se namorado marido esposa não fosse gente fosse assim uma entidade. Tenha sempre experimento o seguinte eu vivo com um ser humano igual a mim fraco mesquinho carente mentiroso imperfeito igual a mim e eu vou repetir para você gravar igual a mim a você porque a gente sempre acha o outro um balaio de defeitos e nos vemos como um poço de virtudes só que somos tão humanos e tão falíveis e tão porcaria quanto o outro então para de se achar o dente de ouro de lampião e comece a se colocar no lugar do outro a entender o outro pela perspectiva da imperfeição humana que também é sua minha nossa no entanto é bom ressaltar uma coisa empatia não significa ser responsável por resolver todos os problemas do outro ou então que você vai viver dando conselhos sobre o que o outro deve fazer ou deixar de fazer nada disso empatia é simplesmente manter dentro da comunicação entre vocês a ideia de que um pode compreender o que o outro está sentindo enquanto criatura humana sem julgamentos ou reprovações porque tudo o que o outro fez ou deixou de fazer você poderia ter feito ou deixado de fazer do mesmo modo quer um exemplo simples disso? sim no cotidiano você está no quarto houve um barulho na cozinha de um prato quebrado na verdade quando o outro abriu o armário de fato um prato caiu mas antes de se espatifar no chão o prato caiu em cima do pé da pessoa mas ao invés de ir até a cozinha e descobrir o que é que aconteceu você apenas grita lá de onde você está isso custou dinheiro viu sem nem sequer se levantar da cama um pouco mais de empatia por favor que tal ao invés de se preocupar com o prato se preocupar com quem quebrou o prato e perguntar escuta tá tudo bem por aí você se machucou ou então simplesmente e saber se o outro precisa de ajuda pra limpar os cacos claro que eu dei aqui um exemplo caricatural mas você pode usar esse referencial pra tentar entender se falta empatia de ambos com as coisas que acontecem dentro da relação a falta de cuidado com as palavras a falta de interesse nas coisas do relacionamento e a falta de empatia são fatores silenciosos e poderosos que acabam criando essa tal indiferença que lhe mata dentro dos relacionamentos e se você observar você vai perceber que normalmente não é a indiferença do outro que lhe mata é a indiferença de ambos que fazem com que os dois se destruam sem perceberem isso dentro da relação o problema é que a gente sempre pensa que o outro é difícil e a gente é fácil que o inferno são os outros e eu sou o céu mas se você observar na sua vida os pontos que eu falei aqui você vai ver que não é bem assim bebê por isso os dois precisam estar abertos e atentos pra trabalharem esses pontos silenciosos dentro da relação se isso não for trabalhado entre vocês seja através do diálogo mútuo aberto sincero e sem agressividade ou então através de uma terapia até com a ajuda de um profissional se vocês acharem que precisam vocês realmente acabarão se afogando no gelo da indiferença mútua ao invés de mergulharem nas águas mornas do acolhimento amoroso eu não sei você mas eu prefiro relações que me aquecem por isso eu não vivo indiferenças com quem eu amo pense nesses detalhes mude sua vida e quebre isso pense nisso olha no começo no começo desse vídeo eu até cantei então eu não mereço sua indiferença já deixou o joinha para mim isso é importante já está inscrito no canal fazendo parte da família nós da questão preciso de você aqui comigo vamos lá se inscreve ativa sininho vamos se ver em breve tchau tchau até a próxima tchau 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 Obrigado.